Olá, minhas crianças, eu novamente, e hoje na Cidade das Estrelas, dentro do Yucanã. Então, eu estou inaugurando uma nova sessão agora. As pessoas perguntam e eu respondo. Eu acho que é uma boa ideia. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu recebi. O que significa o número 13? Por que tantas pessoas falam tanto do número 13? Às vezes dando sorte, às vezes dando azar? Qual é? Muito bem. Vamos desmembrar o número 13. 1 e 3. Número 1 é o número do início, do começo, é aquele que vai, que liga os motores, que arranca. É o começo de tudo, é a inovação. O número 3 é o número da comunicação, do movimento, é aquele que não para. E 3 menos 1, 2. É o desafio dele. O desafio dele é ter equilíbrio. Então, o que seria o número 13? É o número de novo recomeço. Lembra do Zodíaco? De 1 a 12. De 1 a 12, se for em particular. O 13 seria o recomeço. Quando você entra novamente numa outra fase. Entra no 1. Então, é o recomeço, é o movimento, é o caminhar. E por que eles acham o número 13 ruim, eu não sei. Porque eu acho que sempre é bom a gente recomeçar. Nós sempre estamos num caminho de, cada vez, dar um passinho a mais. Fazer algo um pouquinho mais novo, um pouquinho mais diferente. É dessa maneira que a gente cresce, não é? Tudo bem, gente. Use o número 13 com muito amor. Afinal de contas, ele é muito bonitinho, não é? Tchau, amigos. 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 Legenda Adriana Zanotto